Música Mudanças no Código de Processo Penal Brasileiro. A adoção de uma nova lei garante ao juiz, por exemplo, alternativas à prisão preventiva por meio de novas medidas cautelares para saber como essas mudanças afetam o funcionamento do sistema prisional no país, eu converso com o Marivaldo Pereira, que é secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Tudo bem, Marivaldo? Tudo bem. Bom, quando se fala em algum tipo de alteração, a gente já fica na expectativa de por que a necessidade dessa alteração, o que provocou essa mudança. No primeiro momento eu queria saber exatamente sobre isso. Por que que houve a necessidade de se alterar o Código Processual? Bem, essa alteração publicada agora com essa nova lei é uma demanda muito antiga já no âmbito do sistema jurídico. O projeto de lei que deu origem a essa lei foi elaborado em 2000 por uma comissão instituída pelo Ministério da Justiça e desde 2001 é debatida no Congresso Nacional, figurando inclusive no primeiro e no segundo Pacto Republicano de Reforma do Judiciário, que é um acordo firmado pelos três poderes em torno de algumas medidas que buscam modernizar o sistema de prestação jurisdicional, o sistema de justiça. Essa proposta surge a partir da necessidade de se regulamentar melhor os mecanismos disponíveis para que o juiz consiga assegurar tanto a proteção da ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular tramitação do processo. Então, ela surge a partir dessa demanda, a partir desse debate que o Congresso Nacional se debruçou sobre o tema e acabou resultando nessa lei. Na prática, que atividades, que mecanismos, que necessidades seriam essas, que oportunidades seriam essas que o juiz teria, por exemplo, para executar a partir de agora com essa nova lei? A ideia, a proposta da lei é fazer com que o juiz possa aplicar medidas que garantam tanto a proteção da ordem pública como a regular tramitação do processo. O código, hoje, anterior a essa lei, você tinha claramente regulada a prisão preventiva, que é uma medida aplicada para o juiz para evitar que o sujeito ameace vítima, ameace a testemunha, interfira na regular tramitação do processo ou até represente alguma ameaça à ordem pública. Com essa lei, o juiz passa a ter uma série de outros instrumentos claramente regulamentados, dando maior segurança para que ele os aplique, como, por exemplo, a proibição de que o sujeito frequente determinados lugares, a proibição para que ele fale com determinadas pessoas, a proibição para que ele saia durante a noite, enfim, uma série de medidas que o juiz, verificando que essa medida é suficiente para assegurar a tramitação do processo, ele aplica no lugar da prisão preventiva. O objetivo central é evitar a banalização da prisão preventiva, fazer com que ela seja aplicada somente naqueles casos em que seja imprescindível para assegurar a tramitação do processo. Qual é o grande objetivo disso? É resguardar o interesse da sociedade. Para a sociedade, não é interessante que você pegue uma pessoa que, simplesmente, para a ameaça que ela representa, já estaria resolvida com o fato de você proibir que ela saia de casa, você pegar essa pessoa e colocar numa prisão. Por quê? Porque a prisão tem um custo para a sociedade, tem um impacto para essa pessoa que, geralmente, não é de grande periculosidade, obviamente que se for de alta periculosidade, o juiz vai poder aplicar a prisão preventiva, não vai ter nenhuma alteração nisso. E o resultado final, posterior à prisão, a prática tem demonstrado que é muito ruim para a sociedade. Então, esses são os grandes avanços dessa lei. Ela cria um mecanismo com um custo muito menor para o juiz, um custo muito menor para a sociedade, um impacto menor para aquele que está sendo processado, está sendo acusado e com um resultado muito melhor para a sociedade. Que o sujeito que tem ali baixa periculosidade não vai para uma prisão ficar misturado com outros que são de grande periculosidade e, a partir dali, sai um sujeito muito pior do que entrou. E ainda sobrecarrega, não é? Exatamente. Sobrecarrega o sistema que hoje a gente acompanha o sistema em todo o país, extremamente sobrecarregado em condições absolutamente precárias e que tem gerado aí uma série de problemas para a sociedade, como é o caso das organizações criminosas que são formadas dentro dos presídios e o alto índice de reincidência causado pelo convívio de presos de baixa periculosidade com outros presos que são de grande periculosidade. É importante ressaltar que essas medidas são aplicadas àqueles cidadãos que ainda estão sendo processados, ou seja, eles não foram condenados. Então, há contra eles uma suspeita, indícios de autoria de prática de um determinado crime. Enquanto está se averiguando essa... Exatamente. Pela regra da Constituição, pela regra geral, ele deve responder o processo em liberdade. Agora, se ele representar algum risco para a sociedade, se ele representar algum risco para as vítimas, para as testemunhas, para o processo, aí sim ele deve ser recolhido à prisão, ou, se for suficiente a aplicação de alguma medida cautelar, alguma outra medida preventiva, como essas que eu mencionei, o juiz aplica essas medidas em detrimento da prisão preventiva. Mas há um limite da aplicação, por exemplo, sobre o mesmo caso? Há o limite da aplicação dessa medida cautelar? Sim. O sujeito que é submetido a uma prisão cautelar e descumpre, por exemplo, ele tem lá a determinação de que ele não pode sair durante a noite, de que ele não pode se aproximar de determinada pessoa, e ele descumpre essa medida. O juiz pode avaliar se é o caso de aplicar ele à prisão preventiva. Tudo isso fica a cargo do juiz. O juiz, cabe ao juiz aferir a adequação da medida, se aquela medida é suficiente para resguardar a ordem pública. Tudo isso fica a critério do juiz. Se a prisão, se a medida cautelar não se mostrar ineficiente, para isso o juiz pode sim aplicar a prisão preventiva. Uma outra questão que veio como novidade foi em relação a mudanças nas fianças. O que mudou em relação à fiança? Você tem um aumento do limite da fiança, que hoje o limite máximo era de 100, passa a ser 200, e a possibilidade de você aumentar em até mil vezes a fiança. Hoje, no código, ele permite o aumento em até 10 vezes. Então, o limite da fiança, ele pode ser majorado pelo juiz, de acordo com a situação econômica do sujeito que está sendo investigado, para que ela tenha algum impacto, tenha algum efeito. Então, eu acredito que essa seja a grande inovação. Da mesma forma, quando o sujeito tiver uma situação econômica, for impor o suficiente economicamente, o juiz vai poder reduzi-la em até dois terços, ou até mesmo dispensá-la. Então, essa é um mecanismo também que... Na verdade, está dando mais mobilidade para o juiz tratar isso? Exatamente. Exatamente. Você confere uma maior flexibilidade para que o juiz adote instrumentos capazes de assegurar a tramitação do processo. Nesse momento, antes da sentença, o que importa é a garantia da ordem pública e a regular tramitação do processo. Não é imprescindível que o sujeito seja preso nesse momento, até porque a Constituição garante a ele a presunção de inocência. Ele deve ser preso após a condenação, salvo se ele representar algum risco para a sociedade, quando aí sim ele deve ser preso, caso alguma outra medida cautelar não seja suficiente para afastar esse risco. Que diferença que há? Porque a gente, antes de ser sancionada essa lei, agora no início do mês de maio, já não havia aqueles casos, por exemplo, a gente vê muito em casos de separação, de um marido não pode se aproximar, ou ex-marido não pode se aproximar tantos metros da pessoa, já não existia isso? Por que mudou agora essa questão de frequentar certos ambientes? Já não havia isso antes da mudança? Essas medidas não estavam bem regulamentadas no Código de Processo Penal, por isso que isso gera uma grande insegurança na sua aplicação. Com essa lei hoje nós temos detalhadas essas medidas, inclusive ampliadas, são medidas, nem todas essas medidas eram aplicadas. Então você tem um detalhamento melhor dessas medidas, uma regulamentação melhor, que confere maior segurança à sua aplicabilidade. você permite com que elas sejam mais aplicadas, sobretudo em substituição à prisão preventiva. Você evita uma banalização do uso da prisão, eu acho que essa é a grande vantagem. Você tem um ordenamento claro, firme, profundamente debatido, mais de 10 anos de discussão no Congresso Nacional, e que vai permitir o juiz adotar medidas alternativas à prisão. Então, eu acho que agora está mais claro, você tem uma condição maior de popularizar a aplicação dessas medidas, digamos assim. Bom, para a gente encerrar, a questão desse banco de dados que vai permitir que em todo o país se tenha acesso, se acompanhe ali os mandatos de prisão que foram expedidos. Como que vai funcionar esse banco de dados e como que ele vai ser implementado? Essa é uma discussão que tem sido chefiada, tem sido puxada pelo Conselho Nacional de Justiça e que tem completo apoio do Ministério da Justiça, sobretudo porque nós temos diversas bases de dados que já tentam captar a informação sobre a existência desses mandatos e nós vamos implementar isso em parceria. Qual que é o grande objetivo dessa medida? Conferir maior celeridade e segurança ao processo. Por que celeridade? Porque você tem um acesso mais rápido a informações. E por que segurança? Porque o juiz vai ter informações mais seguras na hora de conceder qualquer medida, na hora de tomar a decisão. Então, na hora de decidir, o juiz vai saber se existe contra aquele sujeito que está sendo investigado outros mandatos de prisão em outros estados. Então, ele permite a interligação, simplificando o trabalho do juiz e garantindo maior efetividade ao sistema de justiça, que é um só, embora seja dividido por estados. Então, ele faz com que um juiz enxergue a decisão que foi tomada pelo outro por meio de um sistema eletrônico, o que vai se simplificar bastante e vai garantir maior segurança à atividade judicial. Mas há interferência entre essas determinações entre um juiz e outro, de um estado a outro, por exemplo? Sim, porque, por exemplo, você consegue saber se o sujeito, se você está investigando um crime praticado por um cidadão e aí você descobre que ele tem vários outros praticados em vários estados. Então, aquele cidadão não é necessariamente um primário e não é necessariamente alguém que praticou apenas aquele crime. Então, a condição dele é distinta, de acordo com a própria justiça. Então, isso é que é importante. Você sabe quais são os crimes que aquele cidadão está respondendo perante o Poder Judiciário e não olha apenas sobre aquele recorte local, aquele recorte estadual naquele processo específico. Bom, como que vai ser o andamento de implementação desse banco de dados? Há alguma previsão? Já há alguma iniciativa nesse aspecto ou não? Em relação aos sistemas existentes no Ministério, hoje há uma discussão sobre a reformulação deles e já temos iniciado conversas com o Conselho Nacional de Justiça para viabilizar sua implementação. O grande desafio é conseguir fazer com que os estados abasteçam esses sistemas. Não é algo que dependa apenas do governo federal. É algo que vai depender de uma pactuação, de uma união de esforços entre a União, entre o governo federal e os governos estaduais para que seja viabilizado. Essa lei, ela entra em vigor em julho. Exatamente. Mas há a premissa aqui de a questão dessa lei ser retroativa, por exemplo, em casos de prisões preventivas que estejam em curso. O que significa esse retroativo? Esse é um princípio básico do direito penal de que a lei benéfica, a lei retroage se for em benefício do réu. Então, se essa lei sendo mais benéfica ao réu, ela pode retroagir. Então, o que pode acontecer é que situações em que o réu, aquele que é acusado, investigado, entenda que ele se enquadra nas hipóteses previstas nessa lei, ele pode pedir para que seja substituída uma prisão, uma eventual prisão preventiva, por uma ou outra medida cautelar. Porém, cabe ao juiz aferir isso. O juiz vai aferir se esse sujeito representa algum risco para a sociedade, qual o grau de periculosidade dele para a sociedade ou não. A partir dessa aferição do juiz, ele vai checar se essa medida cautelar é adequada para aquele caso ou não. Então, não é algo que vai significar assim, não, agora temos todo mundo com medida, um número substancial de pessoas com medida cautelar em detrimento da prisão preventiva. Isso vai depender muito do critério do juiz, de modo que não represente qualquer risco para a sociedade. Muito obrigada pela sua participação na NBR Entrevista. Eu é que agradeço, muito obrigado pelo convite. Bom, eu conversei com Marivaldo Pereira, que é secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, sobre a Lei 12.403, de 2011, que dispõe sobre a prisão, as medidas cautelares e a liberdade provisória. Se você quiser saber mais, www.mj.gov.br. Se quiser rever esta e outras entrevistas, www.youtube.com.br. Por hora é só, continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.